O Hudson assinou um contrato de proteção veicular, pagou certinho quase dois anos e meio. Conheci através de amigos, liguei para ele através pelo telefone mesmo, o WhatsApp. Inclusive ele fez por telefone o contrato comigo, depois ele trouxe para a minha casa esse contrato. Esse papel que eu mostrei para vocês de vermelho, que é o contrato principal. Eu fechei com ele, com as garantias do normal que tem aqui no contrato, porém como você sabe ele não cumpriu nada do contrato. A vítima fechou o contrato de proteção veicular lá em julho de 2020. Passou-se o tempo aí ele pagando certinho todo mês, até que no dia 5 de dezembro de 2022, ali dois anos e cinco meses que ele estava pagando certinho, esperando ali um momento que ele precisasse, né? Colisão, furto ou mesmo roubo, que ele fosse atendido pelo serviço. Ele saiu de casa, aqui em Aparecida de Goiânia. E aqui nesta rua, na Vila Mariana, ele estava indo no supermercado, inclusive. Ele veio com o carro aqui, ó. Foi diminuindo a velocidade e parou aqui nesta sinalização de pare. Aqui está uma avenida, aqui do bairro, da Vila Mariana. Quando ele para com o carro exatamente nesse local, dois vagabundos numa moto colam aqui do lado. O garupa tira a arma, maquina e anuncia o assalto. Perdeu. Desce do carro. Ele, claro, se sentindo assegurado e, obviamente, não iria pagar para ver. Tudo bem, toma o veículo. Pode ir embora. O garupa desce, assume a direção e, ó, vai embora no carro. A vítima achava que estava tudo certo. Ia dar beleza. Só que não. Começaria ali uma dor de cabeça tremenda. Quando liguei para a polícia, fiz o BO tudo certinho, falei, meu carro é segurado, estou tranquilo. Eu precisei do seguro. Infelizmente, fui assaltar de novo, porque meu seguro não funcionou, não resolveu. Estou até hoje, estou com quase um ano e seis meses sem receber o meu carro. De início, ele acionou ali aquela operadora de proteção veicular. O cara falou, não, beleza, me dá 90 dias, que é o prazo, inclusive, para a gente se ajeitar aqui e para a polícia, né, ver se acha o seu carro. Ele falou, beleza. No contrato lá estava que eu tinha o carro reserva, né? Não, tem sim. Vou olhar o carro para você aqui. Até agora ele está esperando o carro reserva. Isso foi em dezembro de 2022. Estamos agora em julho de 2024. O carro reserva não veio, mas ele pensou, não, eu vou receber o valor integral do meu veículo. Aí o cara da tal associação ligou e falou, ó, não dou conta de te pagar de uma vez. Vou fazer em sete prestações de sete mil e tanto, quase oito mil reais, e aí eu vou te pagando. O tempo foi passando, o dinheiro não caía. Ele foi lá e falou, ó, vamos fazer de uma nova forma aqui, vamos dividir de novo e eu vou te pagar. Um terceiro contrato foi firmado. Foi passando o tempo e ele pagou ali uma parcela, só que dividida em várias vezes. Passou mais um tempo, aquela dificuldade para receber, ele pagou a segunda parcela de sete, dividida em várias vezes. Chegou a vez da terceira parcela, nada de pagar. A vítima foi lá no escritório, onde tudo foi assinado ali, o papel e tudo, onde esse rapaz atendia. E ó, nada de escritório, não tinha mais nada. Fechou um escritóriozinho que ele tinha, que de vez em quando eu ia lá cobrar dele, que ainda tinha uma esperança, desapareceu. Não acho mais. Aí fiquei sabendo, depois de algum tempo, fiquei sabendo que ele morava num condomínio fechado, num condomínio luxuoso aqui de Aparecida de Goiânia. Como é bem complicado de entrar, se não tiver autorização, a gente não entra. É complicado, então praticamente perdi meu carro até então. Foi instaurado ali uma investigação. A investigação mostrou que esse rapaz já havia respondido por estelionato. Aí a polícia conseguiu na justiça um mandado ali, pra aí em cima. O rapaz foi descoberto. A polícia pegou. E agora estão aparecendo mais casos. Mais possíveis vítimas estão procurando a delegacia. A tal associação suspeita inventava inúmeras desculpas pra não pagar. E deixaram os associados no prejuízo. Nós identificamos várias cartas de não contemplação, em que ele informava que a associação não poderia cobrir aquele prejuízo, porque supostamente a pessoa teria tido um problema. Numa dos documentos que a gente identificou, ele justificava que não seria contemplado, porque a pessoa estava com um pneu careca. Então nós acreditamos que muito provavelmente esse era um dos modos operantes utilizados pra não ressarcir as vítimas. Se você foi vítima, pode procurar a polícia. Caso você tenha sido eventualmente uma vítima dessa associação, procure a delegacia de polícia, o 5º DP de Aparecida de Goiânia, pra registrar a ocorrência que a gente vai tomar todas as precauções e medidas necessárias. Depois de tanta dor de cabeça e prejuízo, a vítima ainda tem esperança de receber. Eu tenho esperança sim, a partir desse momento que a delegada conseguiu pegar ele, eu tenho esperança porque eles já me procuraram pra poder fazer um acordo.